30 de setembro, meditação para o dia. Quando você confia em que Deus lhe dê força para enfrentar a responsabilidade e se cala diante dele, o contato curativo dele faz com que o sossego divino flua dentro do seu próprio ser. Quando você na fraqueza grita por Deus, o contato dele traz a cura, a renovação da sua coragem e a força para enfrentar toda a situação e sair vitorioso. Quando você fraqueja no caminho ou é perturbado por sentimentos de inferioridade, então confie no contato do Espírito de Deus para apoiá-lo no seu caminho. Levante-se então e saia com confiança. Oração para o dia. Rogo para que eu me exponha hoje ao contato curativo de Deus. Rogo para que eu não falte ou fraqueje pela beira do caminho, mas renove minha coragem por meio da oração.